Olá, eu sou o Dijane Deliberto, Aspermacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu, a Mata e a Arcelor, o tema é sobre os rios. Dia 24 de novembro é celebrado o Dia do Rio. Essa data foi criada para promover a preservação e aumentar o conhecimento da população sobre os rios. Nos rios habitam muitas espécies, desde a grande diversidade de peixes até diversas e coloridas plantas aquáticas, podendo até formar distintos habitats que proporcionam a existência de outros organismos. Os rios abastecem as cidades, isso mesmo, a água que chega em sua casa provavelmente vem de um rio grande. A eletricidade que chega também é graças às forças das águas. Os rios são de grande importância para a nossa vida e também para os mais variados ecossistemas. Eles são fontes primordiais de água doce, que é a base da vida em nosso planeta. Sua escassez, aliada ao uso abusivo e inadequado, constitui uma ameaça crescente ao desenvolvimento e à proteção do ambiente e da própria humanidade. A importância da preservação dos rios inascentes é indiscutível. Nas últimas décadas, o desmatamento de encostas, das matas ciliares e o uso inadequado dos solos têm contribuído e muito para a diminuição do volume e da qualidade da água. Um bem natural insubstituível na vida do ser humano. Só será possível garantir a preservação dos rios com o envolvimento de todos. Então, convido você a refletir sobre como tem ajudado a conservar os nossos rios. E vou sugerir algumas medidas simples para aplicar no dia a dia, que fazem toda a diferença na preservação dos rios. 1. Economize água. Quanto maior a economia de água, menor será a quantidade de rejeitos jogados nessa água e que no final vão parar no rio. 2. Nunca jogue algo nos ralos da casa ou nos bueiros da rua. Os sistemas de escoamento não fazem tratamentos materiais e que não são biodeagradáveis. 3. Não jogue lixo nos rios. Uma coisa óbvia, mas muitos ainda têm essa prática. Nunca descarte óleos diretamente em pias, coloque-os em garrafas PET e doe a quem reaproveita para fazer sabão. Não descarte jamais medicamentos ou outros materiais nos rios, pia ou no vaso sanitário. Algumas farmácias já fazem a coleta de remédios vencidos. Os medicamentos deixam resíduos que dificilmente são eliminados no tratamento da água. E quando puder, apresente um rio a um amigo. As pessoas tendem a se encantar com a natureza quando vê de perto. Faça um passeio e mostre um lugar bem bonito em que o rio percorra. Quem conhece, protege. Compartilhe esse vídeo com os amigos e a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Arcelor Ambiental. Até a próxima!